Estamos de volta com o nosso banquete do amor especial para o dia de Santo Antônio que está por aí, dia dos namorados que está chegando. Eu não posso cozinhar assim porque essa roupa é do casamento de vocês. Então Sandrinha já está trazendo meu avental. E olha, olha aqui. Que coisa mais... Aliás, minha amiga, dá um soquinho aqui. Oi pessoal, tudo bem? Bonitinha. O que você trouxe? É um correio elegante? É um correio elegante. Afinal, estamos nessa época, né? Sim. Temos mensagens especiais, então? Temos, vou deixar o correio elegante. Maravilhosa. Depois eu vou tirar o correio elegante. Muito obrigado. Vamos tirar, vamos tirar vários. Bom, vamos começar então pela nossa torta da conquista, porque é o nosso primeiro prato, nossa primeira receita. É para você que está buscando marido, mulher, namorado, namorada. O que você estiver buscando, eu tenho certeza que essa torta vai te trazer um resultado muito bom. Olha que simples e que incrível e gostosa. No liquidificador, vamos colocar leite, leite integral, normal, milho verde, aqui é o milho em lata, que eu drenei, tirei o líquido do milho, estou usando só os grãozinhos de milho aqui. Coloca tudo no liquidificador. E farinha de trigo. Aqui a gente tem o equivalente a quatro colheres de farinha de trigo. É a única farinha que vai nessa massa, nessa torta. Então é uma torta leve, é uma torta gostosa. Para os apaixonados, né Sandrinha? Isso. É uma boa opção. Ó, milho, leite e farinha, vamos bater. Muito bem, nossa base está prontíssima. E agora o que a gente vai fazer é levar isso daqui para o fogo, venham aqui comigo, para engrossar esse creme. Então aqui, vejam que eu coloquei a farinha de trigo, que vai ajudar no processo para engrossar. E tem também o milho, que como a gente bateu esse milho, o milho tem o amido também que vai ajudar a engrossar. Sandrinha, enquanto eu vou mexendo aqui, ó, está o copo no liquidificador. Vamos tirar um correio elegante? Vamos começar, estou animado. Estou animado, quero saber as mensagens que tem por aí. Vamos tirar. Ó, aqui sem segredo, a gente vai mexendo aqui o creminho até ele engrossar. Vamos lá. É, mas engrossado isso aqui. O que que tem? É, admirador secreto para a Fran. Hum, para a Fran. A Fran era, vai, que que é? Caiu do céu. Caiu do céu, anjo. Francine é aqui, trabalha com a gente, é da nossa produção. É com a admiradora. E parece que tem um admirador secreto, ó, de olho na Francine. Vou guardar aqui. Enquanto a gente ouviu esse recadinho, ó, o creme está prontíssimo. Ó, como ele já deu uma boa engrossada. Deixa eu pegar a espátula para vocês verem aqui, ó. Ó como ele fica. Fica bem cremosão. Esses pedacinhos que vocês estão vendo aqui não é pelotinho de nada, é o milho. São os pedacinhos de milho que a gente triturou. Vamos desligar aqui e vamos para a montagem da nossa torta. Ó, olha que simples, gente. Ela vai terminar de assar no forno. Sandrinha separou aqui uma travessa. Aqui é uma caixinha para você pegar. Bom, acho que eu vou despejar de uma vez aqui, Sandrinha. Ela vai toda no fundo. Ah, tá bom, então vai. Ó, creme pronto. A gente vem aqui na travessa, coloca esse creme todo aqui no fundo. Olha que creme lindo. Demais, né? Ó. Delícia. Cheirinho de milho, fica tão gostoso. E vocês viram? Um pouquinho a farinha. No final das contas, o recheio, você que acaba definindo o recheio que você quer. Eu estou usando frango, queijo e presunto, mas vocês podem variar também a gosto. Então aí, o que eu vou colocar aqui? Frango, peito de frango cozido e desfiado. Comprei o peito de frango, cozinhei, passei ele na panela. Sabe chacoalhando igual eu já ensinei para vocês aqui no Cozinha Amiga? Ó, a gente vai distribuir sobre esse creme o frango. Gente, essa torta fica tão incrível. Por isso que ela é a torta da conquista, né? Para vocês conquistarem os corações que vocês tanto querem. Tenho certeza que vai ser sucesso. Mas, ó, brinquem, viu? Façam com carne moída, façam com outros recheios, façam aí com o que vocês preferirem. Ó, o franguinho, se vocês quiserem... Eu cozinhei em água com sal esse frango. Mas se vocês quiserem colocar uma erva, um temperinho, salsinha, cebolinha, orégano, fiquem à vontade. Como a gente está colocando frango aqui, já tem o milho na parte de baixo. Frango cozido com sal. E a gente vai entrar agora aqui com presunto, queijo, requeijão cremoso. A composição de sabores já vai ficar incrível. Mas pode jogar aí uns temperinhos a gosto se vocês quiserem também. Eu vou aproveitar, vou jogar uma pimentinha do reino, ó, por cima. Para dar um saborzinho especial nesse meio. Sandrinha, vem cá, minha amiga. Você quer outro correio? Pega um coraçãozinho aí pra mim. Deixa eu ver. Escolhe um. Deixa eu ver. Vem. Esse é da Carla pro Carioca. Com você não tem caô. É muito amor, gente. Beijo pra vocês dois, seus lindos. São mesmo, né? A Carla é da nossa produção também. É, é maravilhoso. Eu gosto disso. É o amor. É o amor. É fácil guardar aqui. Ó, gente, tô espalhando aqui por cima do frango o requeijão cremoso. Pode ir colocando aqui pra gente ter essa surpresa de requeijão cremoso. Eu tô usando aquele de bisnaga. Se você quiser usar o de copo, sem problemas também, tá bom? Só colocar aqui. Cuidado só pra não pegar um que seja tão líquido. Porque aí ele vai derreter todo na hora que você for cortar a sua torta. Pegar um pedaço da sua torta. Não vai nem conseguir direito pegar o requeijão cremoso. Requeijão cremoso. Aí a gente vem com presunto. Peguei o presunto em fatias. A Sandrinha me ajudou aqui. Picou em cubos, ó. E a gente vai espalhar o requeijão. A gente vai espalhar presunto por cima dessa torta. Ô Sandrinha, é ou não é a torta da conquista isso daqui? É, essa aí é. Muito boa. Tem alguma coisa ruim nessa torta? Não, não tem. Não tem. Pode ficar melhor ainda? Pode. É só você fazer com muito amor pra quem você tá querendo conquistar. Ah, é grande demais. E aí, pronto. Já era, né Sandrinha? Já era. Tô vestido pro casamento. Tô esperando o convite. Casamento pode ser online, pode ser à distância, pode ser como vocês quiserem. Vou participar desse casamento. Vou apadrinhar esse casamento. Ó, bastante presunto. E por fim, mussarela ralada ou em cubos, como vocês quiserem, ó. Pode jogar bastante aqui por cima. Porque esta brincadeira aqui vai pro forno ainda. Pra dar aquela derretida nesse queijo. E uma gratinada também. Ó. Eita, coisa boa. Bom, forno. 180, 200 graus. Forno bem quentinho, pré-aquecido. A gente vai levar por mais ou menos 20 minutinhos. O suficiente pra derreter esse queijo. E dar aquela gratinada por cima. Vou colocar esse daqui no forno. Por quê? Essa é a torta da conquista. É possível que você já tenha o seu crush, o seu amor. Então a gente vai agora preparar uma sobremesa que é o mergulho da paixão. Pra você degustar com o seu love. Vamos preparar. Voltamos pra preparar o nosso mergulho da paixão. Pra você que tá com o seu crush, sua crush, com quem você quiser pra degustar essa sobremesa juntos. Eu vou deixar escorrer elegante aqui porque eu vou tirar um cartãozinho daqui a pouco. Mas quero mostrar pra vocês aqui a nossa sobremesa. A Sandrinha já derreteu pra mim o chocolate. Aqui é legal pra essa sobremesa que você use um chocolate amargo ou no máximo meio amargo. Não usa chocolate ao leite, chocolate branco. Porque a gente vai misturar com leite condensado. E aí vai ficar muito carregado no doce. Combinado? Chocolate derretido. Deixa eu raspar bem aqui essa colher pra aproveitar tudo. Se eu tivesse na minha casa, o que eu faria? Lamberia essa colher. Mas aqui, obviamente, não farei isso em respeito a vocês. Então, ó. Chocolate bem derretidinho. Aqui a gente tá usando chocolate meio amargo. Vou colocar aqui leite condensado. Ó, misturei aqui o leite condensado com o chocolate derretido. Sabe o que é o mais legal dessa receita? É uma receita proporcional. Eu usei aqui 200 gramas de chocolate derretido, meio amargo. 200 gramas de creme de leite, que é o equivalente a uma caixinha. E 200 gramas de leite condensado, que é o equivalente a meia caixinha. Pronto. Não tem erro, né, Sandrinha? Não, não tem. Sandrinha, fica aqui do meu lado. Tá. Vamos ver um correio elegante? Vou tirar um correio elegante. Deixa aqui pra mim, deixa aqui pra mim. Ah, eu vi, deixa eu ver. Vem, 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 vem. Tirei um correio elegante. De toda a equipe do Cozinha Amiga para... Sandrinha! Você é uma bênção para todos nós. Ai, que bênção. Ai, tô, guarda isso pra você. Eu vou guardar. É, ó, e nossa... É nossa lindinha da guarda, essa mulher. Vocês são uma bênção. Você que é uma bênção. Agora a gente vai ficar o programa ainda. Você que é, não. Você que é. Não, é você que é. Ó, gente, sabe qual que é o mais legal dessa sobremesa? Ela é uma sobremesa... Minha diretora, comer é o mais legal, com certeza. Ela é uma sobremesa versátil. Ó que legal quando a gente faz uma emulsão. Isso que a gente tá fazendo é uma emulsão de gorduras. Porque a gente tá mexendo aqui com o... É a câmera de cá. É uma emulsão de chocolate, que tem a gordura, com leite condensado, que tem gordura, e creme de leite, tem gordura. Olha como ela fica brilhante e bonita. Tá vendo? Demais, né? Aí é o seguinte, você pode comer essa sobremesa fria ou quente. Eu gosto dos dois jeitos. Brincadeira. Mas se você quiser comer ela fria, ela vai ficar tipo mousse, sabe? Bem cremosona. Depois eu vou mostrar uma que a gente tem aqui separadinha na geladeira. E se você quiser ela quentinha, ou consome em seguida, porque ela tá morninha, ou se quiser pode esquentar um pouquinho no micro-ondas ou em banho-maria. E aí, ó... Ah, olha que legal, ó. Bonita. Vamos deixar... No finalzinho, ó, ela tá durinha, tá vendo? Tá bonita, bonita. Pega aqui, ó, pra gente mostrar. Ó, tá vendo que ela tá cremosona essa daqui? Essa daqui ficou durinha porque ficou na geladeira. E aí ela fica com uma textura bem cremosa, incrível. Ai, que demais, tô morrendo de vontade já. Aí a gente separou aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó, pra vocês enxerguerem. Vamos pôr na parte branca pra ficar melhor, pra visualizar. A gente vem aqui, ó, e monta a nossa sobremesa. Será que eu vou fazer muita sujeira, pessoal? Ó. Ó, sempre, né? É difícil. Quando eu não faço, é a grande surpresa. Ó, ó, que eu não fiz ainda. A gente vem do lado de cá e... Não vou derrubar, não. Para, ó, ó. Não, não fez. Olha que eu não derrubei uma gota! Ó, é o seguinte. Aí aqui, a gente... Olha que serviço bonito pra você fazer pra seu crush, pra sua crush. Se lambuzar de chocolate. Demais, né? Ó, galera, a nossa torta acabou de sair do forno. Não tô jogando uma batata palha aqui pra dar uma crocância extra. E aí, vamos lá. Vamos na ordem? Vamos... Quero mostrar pra vocês essa... A textura dessa torta, ó. Aqui pra você conquistar o seu crush ou a sua crush. Ó, ó, ó. Fala se isso daqui não vai conquistar crush. Ó, olha, olha isso. Olha. Se não tá incrível, vamos lá. Vamos ver. Dois, três e... Dois, três e... Hum! 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 Parei por aqui. Por que eu vou tirar? Ah, eu vou só mostrar a textura pra vocês, ó. Se o nosso mergulho da paixão ficar na geladeira, ele fica nessa textura cremosona, bem firme. Tá vendo? Dá pra você mergulhar a fruta ou dá pra comer de colher. E ele mais quentinho, você vem aqui com a sua frutinha e ó... Olha, se não é o mergulho da paixão. Minha amiga, enquanto estamos aqui no mergulho da paixão, vamos falar dos apaixonados? Pega aí um. Vai três, ó. Raquel, para o Léo, que é o esposo dela, né? Você me gravou no seu coração. Ah, e é muito amor. Pega mais um. Ah, do outro lá. Ah, o Danilo Galhardo. Do Danilo Galhardo, pra Marina. Isso. Te amo mais que... O Palmeiras, esse ama de verdade, hein? Esse ama de verdade. É paixão de verdade. O Palmeiras, esse ama 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 de verdade.